Olá a todos! Bem-vindos ao ADEC TV, aqui no Entre Elas. E nós entramos no mês de março. E nesse mês, todos nós sabemos que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E para falar sobre mulher, nós vamos fazer uma série especial esse mês todo, conversando com muitas mulheres a respeito de vários assuntos do nosso cotidiano, das nossas vidas. E vai ser muito legal, muito interessante e acompanhe tudinho aqui no ADEC TV. E antes de mais nada, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. E para iniciar essa série especial sobre mulheres, nós temos algumas convidadas aqui nos estúdios. Claudiane, Flau, Elisângela e a Rose. Sejam bem-vindas, meninas. Todas elas congregam aqui no Tempo Central, aqui na Assembleia de Deus Tempo Central. E hoje nós vamos falar sobre filhos, né? Falar sobre filhos na visão da Bíblia, falar sobre filhos na nossa visão geral, no cotidiano, no dia a dia. E qual a responsabilidade, o papel da mulher na educação, na criação dos filhos. E quando se fala em filhos, mulher e filhos, a gente vai direto na palavra amor. Amor incondicional. E vamos lá agora na Bíblia, Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Oi, meninas. Olá. Falei demais, né? Vamos falar de filhos? Bora, Lara. Vamos falar desse amor? Quando a gente fala a palavra mãe, a gente já pode associar amor? Com certeza. Podemos associar, sim. Amor. Quem já tem, na verdade, eu até costumo dizer, às vezes a gente pensa que a gente já nasce sabendo ser mãe, né? E, na verdade, nós não... Todas as mulheres que vêm ao mundo, bíblicamente falando, a gente sabe que nós, cada uma de nós, mulheres, não nascemos tendo esse dom de mãe, de ser mãe. Isso, na verdade, é um aprendizado. É, na medida que nós venhamos ter experiências, né? Na medida dos erros e acertos com os nossos filhos, nós vamos aprendendo a ser mãe. E mãe está totalmente, quem quer ser mãe, deseja ser mãe, está ligado, intimamente ligado ao amor. Isso, eu acho que o amor está vinculado na palavra mãe. É... Ser mãe. Ser mãe. Eu posso até ousar em dizer que Deus nos deu a mulher o pequeno papel na criação. Exato. De gerar. De gerar. Ter o privilégio, né? Ter o privilégio. A primeira mulher veio de um homem, não veio do barro. Mas a partir daí, todo homem, todo ser humano nasceu de uma mulher. De uma mulher. Isso é lindo, né? E a questão, tipo assim, como eu falei aqui, nós nascemos não sabendo como ser mãe. Isso é um aprendizado. Só que nós fomos criados, já faz parte da natureza da mulher, né? Esse instinto de ser mãe. Só que a gente só vai descobrindo esse instinto na medida que nós vamos, né? Colocando em prática. Em prática. Através das experiências, como eu já falei. Então, eu acho lindo demais. Como o homem foi criado do pó da terra, Eu, particularmente, me sinto privilegiada por ter nascido e saído da costela. E, às vezes, a gente aplica essa questão de falar que a mulher saiu da costela pela questão dela ser, vamos dizer assim, a disjuntora para ela estar ao lado do marido. E eu, na minha ótica espiritual, eu enxergo isso algo mais profundo. Porque, por exemplo, para que serve, qual é a função, qual seria a função da costela no corpo do ser humano? A função da costela no corpo do ser humano é o quê? É proteger os órgãos vitais. É proteger os órgãos que, né? Que você, se ele não protege, a pessoa corre o sério risco de morrer. Então, quando eu olho para a questão da mulher vir da costela, a costela, ela faz o quê? Ela protege, ela colhe, ela cerca. Então, esse é o papel da mãe, esse é o papel da mulher, esse é o papel da esposa. Acolher, ajudar, trazer para perto. E quando a gente fala, né, de mãe, né, lógico que só pode falar de mãe se tem filhos. Vamos lá, Rose, né, vamos debater, nossa, qual o papel da mãe na criação dos filhos? Acho que é o principal, né, na vida dos filhos. Que a gente, quando o filho nasce, nós temos aquela sensação, assim, de proteção. A gente é protetora, nós somos muito protetoras. Então, assim, na criação deles, é como se a gente estivesse protegendo, a gente querendo guiar eles no caminho certo, no caminho do Senhor. E a gente erra nesse caminho, Cláudia? Às vezes? Sim, eu vejo assim, nós amamos demais. E às vezes, por amar demais, a gente tenta acertar, mas a gente é, né. A gente costuma errar pelo excesso de zelo, né, pelo excesso de amor. Mas é melhor errar pelo excesso, né, do que pela desplicência. A gente precisa de criar os filhos da gente no caminho do Senhor. Nossos filhos precisam de conhecer a palavra. Acho fundamental, assim, a mãe, ela dá realmente o caráter pro filho. É a mãe que cerca ali, que fala, que amamenta, que troca a roupinha com todo cuidado. Eu acho que isso, assim, na parte do momento que você vai fazendo isso pra criança, você vai se entregando, renunciando a si mesmo, e mostrando como eu te amo, como eu te quero. E aí a gente vai, né, como cristãs, ali orando pelos nossos filhos, né, consagrando o Senhor, né, buscando entendimento na palavra. E às vezes a gente costuma errar, né, a gente erra pelo zelo, pelo excesso. Eu, particularmente, pelo excesso. Pelo excesso. Pelo excesso. A gente erra, né. A gente é exagerada. Mas eles entendem, eles chegam numa fase, né, igual tem o Rafa que tá na pré-adolescência, ele fala, nossa mãe, às vezes ele fala que eu sou exagerada. Mas eu vejo que depois as pessoas que são amiguinhas dele, falam assim, nossa, você que é a mãe do Rafa, ele fala de você. Então, assim, no fundo ele me compreende. Graças a Deus. Ele sabe que eu quero o melhor pra ele. Sempre. Exato. Elisângelo, vamos lá. Provérbios 29, 17. Vou ler. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. A disciplina está ligada ao amor? Com certeza. Isso o próprio Deus, ele nos ensina como pai, né. Nós consideramos o nosso Deus como pai, que cuida, que zela, mas também que disciplina. E ele, e a Bíblia vai falar na carta aos hebreus, que ele disciplina e corrige a quem ele ama. Então, o amor está vinculado também a disciplinar, a corrigir. Porém, a gente tem que tomar um cuidado muito grande a respeito da disciplina. Porque, às vezes, a gente somos omissos, omitimos em disciplinar, e muitas das vezes não omitimos e, às vezes, exageramos na disciplina, na correção. Então, a gente tem que tomar um devido cuidado. Porque são dois... Paulo vai nos advertir na carta, se não me falha a memória, na carta de Colossenses, e na carta aos Efésios, ele vai falar a questão da não provocar a ira a vossos filhos. A questão da ira aí não está ligada diretamente a irar-se, mas a provocar uma certa rebeldia da parte do filho. Então, o Senhor vai dizer na sua palavra, não provoque a ira a vossos filhos. Não irritem a vossos filhos. Não irritar, porque a irritação traz desânimo. O filho, às vezes, até luta para poder fazer aquilo que o pai e a mãe estão instruindo, mas, às vezes, o filho nunca chega no nível onde o pai e a mãe querem. Então, às vezes, aquilo faz com que o filho fique desanimado. E ele pensa assim, poxa, tudo o que eu fizer vai continuar dando errado? Nunca vai estar bom? Nunca vai estar certo? É, porque é os extremos. É os extremos. Ele pensa, nunca é o suficiente, porque, às vezes, está além da capacidade dele naquele momento, naquela altura. Então, a questão de trazer, fazer, provocar a ira está ligada a isso aí. A questão da ausência da disciplina, mas muito mais ligada ao excesso da disciplina. Então, como que nós buscamos um equilíbrio na direção do Senhor? Na palavra. Na palavra de Deus. Ele está prontamente a nos orientar. A palavra é riquíssima nisso. Porque aí a gente mantém um equilíbrio. A gente não deixa de corrigir e a gente corrige na medida certa, não em excesso. Acho que até em provérbios fala que até a vara a gente pode... A vara não encurte a vara ao seu filho. Não encurte a vara ao seu filho. Isso mesmo. O Rose, quando se fala de ser mãe, tem vários tipos de mãe, né? Sim, tem vários tipos de mãe. Eu tenho o privilégio, o Senhor me presenteou com uma, né? Mas também me presenteou com mais duas, que são filhas do meu esposo. E assim, eu tenho elas como minhas. Duas enteadas. Duas enteadas. E assim, o que eu posso fazer, eu faço por elas mesmo. E assim, eu tenho aquele vínculo como se fosse minhas, são minhas. Por quê? Porque foi o presente do Senhor. E essa relação, muita gente vê que é complicado, né? Madraça e enteadas. Mas nem todas, né? Nem todas. Nem todas. Tem exceções. Tem exceções. Mas quando você sabe, você está num relacionamento, você sabe que terá enteados, aquilo já tem que ser um trabalhar, né? Aquilo já tem que estar aceito no seu coração. Tem. Tem que estar aceito também. Entendeu? Porque você já entra num relacionamento sabendo que, olha, eu tenho duas, né? Então assim, às vezes nem é fácil. Mas nós temos, a gente tem buscado muito ao Senhor. Entendeu? Pra poder que fique tudo em paz. E graças a Deus, a minha casa é um lar de delícias. Amém. Amém. Cláudio, e você? Você tem dois. Eu tenho dois. Muito diferentes. Muito diferentes. Porque eu amo e são indivíduos diferentes, né? Então assim, o amor não é demais pra um nem pra outro, mas é um amor diferente, né? O Rafa, como eu disse, tá entrando na pré-adolescência, é aquele filho que eu tô procurando saber toda hora como é que ele está, como que vai, como que os amigos... Eu tento ser, assim, amiga, conhecer os sentimentos do meu filho, respeitar, sabe? E quando, geralmente nessa idade tem alguns posicionamentos diferentes do nosso, a gente chega, a gente conversa, como a irmã mesma diz, questão de disciplina. Às vezes a gente... às vezes não. A gente precisa de conversar com nossos filhos, conhecê-los realmente e não ser tão severos a ponto de causar uma rebeldia, né? A gente precisa de compreendê-los, né? E no do Tiago, é uma criança qual, assim, um filho, né? Que é um amor incondicional também, que tem muita dedicação, né? Muita renúncia e que a gente vibra a cada vitória. Ser mãe, assim, é um aprender todos os dias. Tem dia que a gente chora, que a gente errou e às vezes a gente vai compartilhar com a amiga. Ah, eu fiz isso. Nossa, mas por que você tá tão, assim, preocupada? É algo normal, né? Mas a gente tá sempre buscando ser melhor, né? Exato. Elisane, pra eles. Elisane, e vocês, são quantos? Meu, são três, né? Eu costumo até brincar. Lá em casa, se quiser ligar, ligue DDD. Diliã, que é a mais velha. Delbert, que hoje tá com 22 anos. A Diliã vai fazer 28 agora. E o Davi, que é a rapinha do tacho. O caçulinho. É, o caçulinho que vai fazer 18. Então, caçula-se mais, né? Já tá um homem azarrão. E, graças a Deus, o Senhor, até aqui, tem nos ajudado. Porque, eu falo, é como ela disse aqui, pra cada filho, as características são totalmente diferentes. A personalidade, entendeu? Então, a gente tem que aprender, como mãe, a lidar com essa situação. Até a questão de amar. Às vezes, eu já ouvi muito assim, na minha família, Por exemplo, eu sou... Na minha família tem sete, cinco irmãs e dois irmãos. Então, a gente costumava brincar que meu pai amava mais a mais velha, A filha mais velha, né? Da família. Mas, às vezes, por ganhar mais presente, eu ir lhe dar mais atenção. Mas, assim, na minha particularidade, eu não vejo isso como amar mais. Mas, às vezes, o cuidado, às vezes, com aquela pessoa que tá... Aquele filho que tá mais presente. Então, acaba dando a impressão de que o pai e a mãe amam mais aquele filho. Então, eu prefiro olhar por esse lado. Mas, a questão de amar, eu acho que... Por exemplo, dentro da minha casa, eu amo todos igual. Porém, a correção é diferente. A disciplina é diferente. O cuidado é diferente. Justamente por quê? Porque a gente, por exemplo, a minha filha, ela fala muito. Ela é muito comunicativa. Ela tem muita criatividade. Então, ela consegue, sabe? Atrair as pessoas para o círculo de amizade dela. Então, a gente vê... Eu vou olhar o caçula. O filho caçula já é mais caladão. Ele fica até... Ele se envolve com os outros jovens e tudo. Mas, a gente vê que ele é uma pessoa, assim, que não é muito de falar. Não é muito de se comunicar. A gente tem que estar perguntando. Tem que sentar para ter diálogo. Entendeu? Então, é dentro desse ponto aí que a gente precisa... São os detalhes que a gente precisa observar. Eu acho que cada um tem uma necessidade diferente. Exato. E nós pais temos que trabalhar de acordo com a necessidade de cada um. Porque eles são diferentes. Sim. Vocês podem ver, gente. É a mesma criação. Mas sai cada um diferente do outro. É diferente. Exato. É. E os problemas também são diferentes. Com a minha caçula, eu e o pai dela tivemos que nos reinventar para lidar com ela numa fase que ela passou. Mas aconteceu, assim, um milagre na vida dela e na nossa. Porque hoje eu tenho colhido os frutos. Depois de aprender, de ter todo um processo de ajuda a lidar com a personalidade dela. E, né, então, que é a necessidade de cada um. E, pessoal, nós vamos continuar esse assunto, né, que só de falar de filhos já fica todo mundo emocionado. E daqui a pouquinho nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um legado de Minas Gerais. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um legado de Minas Gerais. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um legado de Minas Gerais. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um legado de Minas Gerais. Voltamos, vamos continuar conversando sobre filhos. Gente, e quando... Vamos entrar num assunto mais espiritual. Vamos lá, vou começar da Cláudia aqui. Cláudia, as palavras que são... Lançadas, palavras de bênção e palavras de maldição. Porque tem hora que a gente, mãe, está nervosa e fala... Menino, isso é isso. Menino, desobediente. Vou pegar mais leve. Menino, você está muito desobediente, você é desobediente. Temos que ter cuidado. Muito. As palavras têm poder, né, Carol? De abençoar ou de amaldiçoar. A gente ama os nossos filhos. Então, como a gente pode lançar, né, palavras de maldição? Claro que, assim, no caminhar, eu acredito, assim, no caminhar cristão, a gente vai madurecendo, né? O que a gente, às vezes, falava, né, quando era pequeno e trazia algum problema, hoje a gente respira fundo e pede adeus. Pai de cernimento naquele momento, né, pra enfrentar a situação. Mas a gente deve ter muito cuidado. E uma palavra, ela gera feridas, né, nos nossos filhos. Trazem consequências graves. A gente, às vezes, não sabe por que uma criança é deprimida. A criança, ela é mais quietinha. O que foi lançado sobre a vida dela? E os pais, assim, a gente tem que observar isso, né? Então, assim, pra mim, a palavra, ela tem muito poder, né? E a gente tem que gerar. Nossos filhos são palavras de bênçãos. Às vezes, na Elisângela, a gente fala, assim, gente, né, falando mães, em geral. Menino, às vezes o menino tá lá, não tá levando a escola muito a sério. Você não vai dar nada na vida. Às vezes, aquilo pode ficar guardado no coração. Exato. E realmente ele acredita nisso. Acredita. Não, vamos falar assim, não vamos generalizar, né? Alguns não tomam posse das palavras contrárias lançadas. Mas eu já vivi com, convivi com amigos meus que aceitou Jesus, casou e ele vivia achando que a vida dele não dava certo, mesmo conhecendo Jesus, conhecendo a palavra, não acreditava que a vida dele não ia pra frente por causa das palavras que a mãe lançou quando ele era criança. Olha. E às vezes a mãe não faz isso de maldade, faz na hora da raiva. Eu entendo assim, palavras têm poder a partir do ponto que aquela pessoa toma aquela palavra como algo pra ser. Mas não necessariamente a palavra, mas como aquela pessoa absolve aquela palavra. Então eu entendo dessa forma. Como, por exemplo, essa pessoa, amiga nossa, que tomou essas palavras da mãe e acreditando que a vida dele não ia pra frente justamente por causa das palavras negativas da mãe. E muitos filhos tomam essas palavras. Não tomam, Rose? Tomam. E às vezes dá até traumas. Muitas das vezes falam assim, ah, eu não vou dar em nada porque minha mãe falou isso, que eu não era ninguém. Você não é ninguém. Você não vai ser ninguém na vida. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente lançam pra eles. A gente tem que lançar palavras de bênção pra eles. Você tem que falar assim, se ele tá desobedecendo muito, você vai ser obediente. Você ainda será muito obediente. Você é uma bênção. Você é uma obediência. Você é uma bênção. Você é uma bênção. E quando a gente aprende isso, gente, porque isso é um aprendizado, ele vem com a maturidade e vem a partir do momento que a gente vem conhecendo a palavra, o Senhor vai revelando a palavra pra todas nós e esse amadurecimento vai trazendo isso, né? E a gente vai conseguindo controlar. Isso. É. Porque, gente, eu já cheguei época que tinha hora que um dos meus eram menores que eu trancava no banheiro. Eu já tranquei. Gente, eu não tenho vergonha de falar isso não. Mas agora pode acabar o mundo aí. Porque de tão... Era uma exaustão emocional. Né? Não sei se vocês já passaram por isso. Porque eu tinha dois na idade mais próxima, né? Tinha hora que eles se pegavam e... Eu ficava assim. Acho que muitas mães já passaram por isso. As crianças sabem, né? Elas sabem. Tem hora que elas falam. Eu não me tranquei no banheiro, não. Mas eu já tive vontade de falar assim, ó, vocês vão ficar aí? Eu tô metendo o pé. Eu vou embora. Eu vou sair correndo. Eu tô me embora. Eu já falei. Vamos embora. A minha maneira, às vezes, pra descansar dos filhos, ó, mãe, fica aí. Fulano vai ficar com você aí. Davi vai dormir aí com a senhora. Entendeu? Então, era um meio, às vezes, da gente ficar um pouco assim, né? Aliviado dos filhos. Quando eles aprontavam muito. Eu acho que não tem nem uma mãe que nunca falou assim, eu vou pegar minhas coisas e vou sumir. Eu vou sair correndo, né? Vou sair correndo. Não vou negar, não. Já falei. Eu vou embora, eu não vou. O negócio, às vezes, estreita tanto. Principalmente quando o filho chega à fase da adolescência pra juventude. Eu tenho dois. Tá nessa fase. Uma fase bem complexa, bem complicada. E que a gente tem que pedir o Senhor pra nos dar graça, nos dar sabedoria, pra gente aprender a lidar quando eles chegam nessa fase. Pra não afastá-los da gente, né? Pra não afastá-los, exato. Não afastá-los. E eles acham a gente super bregas, ultrapassadas nessa fase, né? Porque o meu fala assim, pelo amor de Deus, mãe, não fala isso mais. Corrige, não é? Corrige. O pai deles, às vezes, eles estão com a bexiga e falam assim, não, vocês estão comendo guloseimas? E o meu fala assim, pelo amor de Deus, pai, ninguém fala guloseimas. Eu falo assim, eu já falo. Eles corrigem. Uma fase de modernidade, então, quando a gente fala uma palavra mais antiga, aí eles corrigem. Exato. Nós já estamos um pouco ultrapassados nessa fase, né? Exato, exato. Mas quando a coisa aperta, eles veem, né? Exato. Eles sabem. A gente já falou sobre as palavras, né? E eu queria muito que vocês, né, prestassem atenção a respeito do que foi falado sobre palavras aqui. E mães espirituais. O que que significa? Vamos começar com o Elisângelo agora. Mães espirituais. Ó, ser mãe espiritual, a gente, por exemplo, quando vai falar de espiritual, ser espiritual, a gente não tem como medir isso, né? Algumas são mais, outras são mais, outras são um pouco menos. A questão é estar ali na presença do Senhor. Quanto mais de Deus você busca, mais cheio você fica e mais graça você tem para poder transmitir para os seus filhos. Então, ser mãe espiritual é ser uma mãe dedicada às coisas de Deus, ser mãe espiritual é aquela que busca, né? Está alinhada nos parâmetros de Deus para que os seus filhos se espelham, né? Os nossos filhos venham se espelhar em nós. Ser mãe espiritual, como a irmã disse, é buscar, né, a palavra todos os dias, buscar em Deus, né, o conhecimento para que a gente possa criar os nossos filhos dentro da palavra e que os nossos filhos, eles precisam de ver, né, a gente dedicando a palavra. Uma amiga minha, ela falou assim, olha, quando você ora, seu filho vê você orando? Seu filho percebe que você está fazendo um jejum, ele precisa de conhecer a sua vida, a sua intimidade com o Senhor, de ver você abrindo a Bíblia, dedicando, fazendo culto doméstico. Então, nossos filhos, eles precisam de ter isso quando falassem, ah, minha mãe, minha mãe é mulher de Deus, mas por que minha mãe é mulher de Deus? Porque ela dedica tempo ao Senhor, ela busca a palavra. E quando a Carol falou mãe espiritual, eu fiquei pensando também em outro contexto, né, aqueles filhos, né, que a gente ganha de presente, né, para a gente orar, que a gente abraça e fala assim, olha, eu vou orar por você a partir de hoje, nós vamos conseguir, né, vencer as dificuldades juntas. Porque muitas das vezes, a gente conhece pessoas que os pais não orientam, né, que não tiveram os irmãos, né, para ajudar na palavra, não tem um tio, mas tem a gente ali, a gente, às vezes é um vizinho, às vezes é uma amiga, que fala, olha, você podia me ajudar em oração e você acaba sendo a mãe espiritual, né? Uma intercessora, porque o que você está fazendo para os seus filhos, você vai fazer para aquela pessoa ali. É como se a gente fosse o espelho, né, o espelho que reflete o Senhor para os nossos filhos. Essa intercessão, né, quando fala de mãe espiritual, é ser essa intercessora. E isso que você falou, Cláudia, eu acho muito interessante, né, do seu filho observar as suas vidas, a sua vida com Deus, o seu proceder ali no dia a dia, porque isso também vai naquilo que a Rose falou no começo e que está na palavra, ensina a criança no caminho. Não é ensina a criança o caminho, né, você põe ela lá e fala, vai não, é você colocá-la lá e ir ao lado dela, é no caminho, é junto. É junto, exato. Tem até um texto que eu queria ler aqui, que eu acho que eu não poderia deixar escapar, que se encontra em Deuteronômio 6, no versículo 6 e o 7, que diz assim, E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, Andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. O que me chamou atenção nessa questão é que antes da gente querermos exigir dos nossos filhos que sejam, que façam, Você vê que o Senhor aqui, o próprio Deus, quando Ele vai, Ele lança essa palavra, Ele não pula a fase daquilo que precisa ser, daquilo que precisa ser feito. Ele vai dizer aqui, ó, E essas palavras que hoje te ordeno, Ele está falando para nós, Mães, pais, Que hoje te ordeno, Que te ordeno, Estarão no teu coração, Ou seja, Antes da gente ensinar, Que os nossos filhos, Como os nossos filhos precisam proceder na presença de Deus, Ser na presença de Deus, Primeiro precisa estar no nosso coração. Não tem como a gente ensinar os nossos filhos aquilo que ainda a gente não somos. É verdade. Então, é isso. Aí depois sim, Aí depois vem o processo, né, Da gente passar para os nossos filhos. Gente, Não tem uma fórmula mágica, Mas sabemos que quando Deus, quando Jesus está presente, É muito mais fácil. Não tem ninguém aqui que é perfeita, Nós erramos todo dia, E continuamos errando, Mas a gente busca a sabedoria do alto, né, E Deus, né, com toda misericórdia dEle, Ele nos capacita, nos dá entendimento, E vai nos guiando, Para a gente poder ir orientando os nossos filhos, Porque afinal, Os nossos filhos são herança do Senhor. Salmo 127, 3, Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. E herança, quando a gente tem herança, ela é passada, né, A gente não fez nada para merecer aquilo, É ganhada, é recompensa. Aquilo, né, foi deixado. Então, isso é muito sério, né, É uma herança do Senhor, Não é de qualquer pessoa, não. É de Deus. Então, que tudo que foi dito aqui, Possa ser gravado no coração de vocês, Que possa ter trazido um pouquinho mais, Aí, de paz, De amor, De compreensão. E a gente podia ficar aqui muito tempo falando, né? Podia. É, filhos. Tá bom. Acho que daria muitos programas, Pra gente contar diversas experiências, Mas nós não temos tempo. E eu acho que aquilo que eu vou falar, Todas as meninas pensam o seguinte, Igual Josué falou, Olha, O que vocês vão fazer, né, Aí depende de vocês, Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E disso ninguém de nós pode abrir mão. Até a próxima edição. Fiquem com Deus. Em Salmos de número 121, Nós encontramos aqui um dos cânticos dos degraus, Que os israelitas cantavam. E é interessante porque são vários, são 15. E eles cantavam ao Senhor. Em várias situações. E essa aqui é interessante porque o salmista, Ele escreve esse cântico, Salmos de número 121. Diz assim o texto da palavra de Deus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Olha que interessante. O salmista começa a escrever. Talvez em um momento de aperto. Em um momento em que ele estava se sentindo só. Precisando de soluções. Precisando resolver algumas coisas, algumas situações. E aí ele começa a questionar com ele mesmo. E olhava para um lado, olhava para o outro. E a Bíblia vai dizer para nós que ele escreve, Eleva os meus olhos para os montes. E depois ele solta uma pergunta dizendo, De onde me virá o socorro? Talvez o desespero bate no nosso coração. E nós procuramos soluções com uma pessoa, com outra. Às vezes procuramos amigos. Às vezes nós procuramos familiares. Pai, mãe, para tentar resolver alguma situação. E às vezes nós não encontramos. E aí o salmista, ele mesmo, começa a se questionar e dizendo, Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Mas é interessante que ele mesmo escreve, O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não tem outro lugar de onde possa vir o socorro para as nossas vidas. Não tem. Às vezes nós estamos passando por tantas coisas que vêm nos atribular. Quando nós olhamos para um lado e para o outro, não achamos solução. A única solução que existe, somente em Jesus Cristo. O Senhor dos Exércitos. E ele vai dizer, O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele começa a colocar algumas coisas que o Senhor dos Exércitos faz com aquele que procura o Senhor, que busca o socorro em Deus. E ele diz assim, olha, Ele não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não tosquenejará. Ou seja, não cochila, não dorme. Ele não tosqueneja. Ele sempre está atento para nos ajudar. E ele vai colocar aqui, O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. É a tua direita. É Ele que te dá o descanso. É Ele que te sustenta com a tua destra. É Ele que te sustenta com o seu braço forte. E ele vai dizer, O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor vai guardar a tua saída e a tua chegada. Não importa onde você estiver. Somente Ele, Jesus Cristo de Nazaré, é que te guarda. E o texto diz para nós que Ele não cochila. Ele não dorme. Ele não tosqueneja. Ele não, não, ele não, não, jamais Ele vai parar de olhar para você e te deixar sozinho, sem uma solução para você. Deixa eu dizer, quando você estiver com aflição no seu coração, e às vezes procura para um lado e para o outro, faça como salmista. Reconheça que o Senhor Jesus é o seu Senhor e que é dEle e é nele que vem o nosso socorro. Ele mesmo escreve, O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Só Ele tem a solução para você. Só Ele pode trazer a paz que você procura. Só Ele pode te guardar. Só Ele pode te dar a sombra para você descansar. Só Ele pode te dar o braço forte para te erguer e te manter de pé. E é Ele que vai guardar você de todo mal. Vai guardar a sua alma. Vai te livrar das coisas que tanto te afligem. Então não esqueça, quando você estiver passando por alguma situação, não adianta você olhar para os montes, levar os seus olhos para os montes. O que você e eu e nós, todos nós precisamos fazer, é reconhecer que o Senhor Deus, que fez os céus e a terra, é o nosso socorro e Ele está sempre pronto para nos ajudar. Eu quero orar com você e colocar você diante do Senhor. colocar a sua situação diante de Deus para que você esteja sempre debaixo das mãos do Senhor, que é um lugar mais seguro que o ser humano pode estar. Ora comigo, Pai, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, a minha vida, a vida daquele que está me assistindo, que está nos vendo aqui neste momento. Que a bênção do Senhor seja sobre eles. Que a bênção do Senhor seja sobre nós. Ó Deus, e quando o desespero, a angústia, aquilo que traz, ou o sofrimento que nós enfrentamos. Que nós venhamos depositar a nossa confiança no Senhor. Pai, não é para os montes que nós devemos olhar, mas nós devemos olhar para o Senhor e saber que o Senhor é o nosso socorro bem presente, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é aquele que faz todas as coisas. e o Senhor é o Senhor dos céus, e o Senhor da terra. Pai, abençoa as nossas vidas. E é o que eu clamo a Ti neste momento, para que o Senhor venha trazer a paz e a alegria aos corações de todos quantos estão aflitos. Pai, essa é a nossa oração. E é o que eu oro a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus venha trazer essa paz, que só Ele pode te dar. Amém.